Até contar, aproveitar para contar para você que esse foi o compromisso que o presidente Lula fez comigo quando eu fui apoiá-lo no segundo turno e que ele cumpriu já no primeiro ano do mandato dele. Quando acabou o primeiro turno, estava uma disputa muito acirrada, o presidente foi falar comigo, pediu apoio. Quero dizer para vocês que eu não deixei nem o presidente Lula falar, acho que ele está tão acostumado com negociação, mas essa ele não esperava. Falei, presidente, antes de eu falar qualquer coisa, meu manifesto está pronto. Eu já estou aqui para declarar apoio para o senhor, eu não quero cargo, não quero nada. E não quero nem ministério. O meu manifesto estava escrito assim, a primeira coisa ele colocou a mão assim e falou assim, olha minha filha, eu aprendi na política que a gente não diz mais do que precisa dizer. Porque depois, para desdizer, se você for convidada para... Mas eu não quero, presidente, eu preciso dar legitimidade para o meu apoio que é incondicional. Ele falou, mas assim, não escreve não. Aí de última hora eu acabei tirando ali e acabei aceitando o ministério, porque houve uma decisão compartilhada com o meu marido, que também um dia eu conto isso. E no livro que eu estou escrevendo para as meninas, para as mulheres brasileiras, um livro muito singelo, sem fins lucrativos, que provavelmente maio, junho eu vou estar lançando, eu falo um pouquinho disso. Então, eu falei só que eu gostaria que você, se pudesse, presidente, pudesse incorporar projetos meus que eu acho muito relevantes. E eu quero citar dois. O primeiro foi o pé de meia, que era a poupança jovem. Eu sou professora de universidade, o que mais dói meu coração como mãe é ver os jovens fazer o fundamental 1, 2, chegar no ensino médio, ter que parar para ajudar em casa. E aí ele nem estuda, às vezes, porque ele não consegue, ele não estuda, e às vezes não trabalha e vive de bico. Então, eu falei, vamos pagar uma bolsa, uma poupança e uma mesada todo mês, uma poupança para juntar três anos, para ele ser estimulado a estudar e concluir o ensino médio, porque é uma quantidade imensa. Mais de 25% dos nossos jovens que entraram no ensino médio saem antes para poder trabalhar. Então, eu espero que isso já também acabou de virar um programa, virar lei, e já é uma realidade. E o outro foi a igualdade salarial entre homens e mulheres. Qual é a diferença? Por que agora eu tenho esperança, Flávia, e a sua pergunta? Eu tenho esperança de que isso aí vai se tornar concreto, porque agora o presidente está regulamentando, inclusive com punição para as empresas que não cumprirem isso. Vai ter a fiscalização do Ministério do Trabalho e vai ter punição. E isso gira a economia de tal forma. Esse dinheiro volta para a indústria, esse dinheiro volta para o comércio, por uma única razão, e eu encerro por aqui. Nós estamos falando de pessoas assalariadas, mulheres que ganham um, dois, três salários mínimos. Você acha que ela tem dinheiro para guardar na poupança? Claro que não. Onde que ela coloca esse dinheiro? Primeiro ela coloca comida na mesa, depois ela paga a conta, compra material escolar. E quando sobra, ainda que ela vai comprar um batom, porque é mais do que merecido, ela vai gastar aí no comércio, que vai girar a economia, que vai fazer contratar mais gente. Então, não é um processo rápido. Não vai ser da noite para o dia, mas nesses próximos anos nós vamos ver palatinamente empresários, comerciantes, cumprindo mais essa lei. Ministra, tem uma curiosidade que muita gente do Brasil tem. Por exemplo, em 14 meses convivendo com o presidente Lula, qual foi o momento que você teve uma grande surpresa, que você de repente não conhecia entre as qualidades dele anteriormente? Boa, Cajuru, porque você me fez uma pergunta lá atrás, falando assim, qual que foi a sua maior decepção dentro do Senado? E eu falei para você dos homens que não respeitam as mulheres a ponto de interditar a nossa fala o tempo todo. Imagina, um presidente que já foi presidente uma vez, duas vezes, três vezes, ele tem a capacidade de ouvir. É uma coisa impressionante. Homens e mulheres, assim. A gente participa das reuniões, às vezes precisa ser reuniões duras, complexas, sobre economia. Ele só dá a opinião dele depois de ouvir todo mundo. E ele não interdita a palavra. Se eu for falar um minuto, se eu for falar cinco minutos, ou se eu tiver dez minutos para defender aquilo que estou acreditando, claro que todos nós respeitamos o tempo de um presidente. Procuramos ser concisos. Mas eu nunca vi o presidente interromper uma mulher, ou interromper um ministro. assim, ele escuta. Essa capacidade de ouvir, ele fica assim, né? Essa capacidade de ouvir, eu falo assim, gente, eu tenho que também aprender para poder ser menos que eu sou, assim, dedo na tomada. Eu fico ligada em 220 e eu fico muito agitada para ganhar tempo e fazer as coisas, né? Eu falo, gente, eu também preciso ter a capacidade, a humildade de reconhecer de que eu preciso ouvir mais. Nos debates presidenciais, para você, qual foi o grande momento seu, aquele momento de inspiração que o Brasil inteiro passou a te ver de forma totalmente diferente e especialmente no que tange a admiração? Primeiro que, assim, foi interessante, a gente teve poucos debates, teve só dois, e é impressionante como as pessoas me param na rua lembrando de momentos do debate. Parecia um fla-flu, outro dia eu fui fazer a minha mão, fazer a minha unha, né? E a moça que me atende, com toda generosidade, ela falava assim, a gente ficava lá, parecia final de Copa do Mundo, todo mundo sentava para assistir. Mas cada um tem a percepção. Agora, é muito recorrente. No primeiro debate, e eu nem lembro quando eu falei isso, assim, porque o ex-presidente deixava qualquer um fora do sério, falava coisas fora do microfone, e eu estava do lado dele me, sabe, assim, me incomodando. Ele tinha feito uma desfeita com uma jornalista, ele tinha falado um monte de besteira antes, ele tinha feito a pergunta. Quando eu vi, ele foi muito grosso comigo, eu falei assim, eu quero dizer que eu não tenho medo de você. Então, eu acho que isso deu uma demonstração também para as mulheres, que as mulheres não precisam ter medo de ninguém, né? Seja a presidente da república ou não. Não foi intencional, saiu do coração, né? Porque é o que eu não tinha medo mesmo dele. E no último debate, e isso me deixou muito indignada, porque também mostra a incapacidade do ex-presidente, reconheceu os valores, aliás, era uma candidata à presidência da república, tinha que respeitar como tal. Ao invés de ele fazer perguntas sobre o Brasil, do Brasil que nós queremos, o que eu ia fazer como propostas, ele tentou puxar um episódio que envolvia o PT, lá de um município do estado de São Paulo, questionando a morte de um prefeito, e dizendo assim, você também acredita que o presidente Lula tem culpa nisso, não sei o quê, imputando, inclusive, ao presidente Lula um crime, em relação a... O do Celso, em São José André. Isso. E aí, eu virei para ele e falei assim, olha, deve ter alguma coisa errada. Eu quero que... Estou aqui para discutir o Brasil. Se você tem essa... Essa pergunta tem que ser feita para o candidato que está aqui. Não é para mim, eu quero trabalhar, falar de Brasil. Eu fiquei indignada com aquilo. Não sei se é porque eu era mulher ou não, mas eu sei, ele não estava preocupado em discutir o Brasil. Porque não pergunta para o candidato Lula sobre esse assunto. E vamos tratar do Brasil, vamos tratar dos reais problemas, vamos tratar do problema da fome que V. Exª, como presidente da República, diz que não tem. Afinal, ele está acusando o candidato Lula e de ser o partido de um crime. Mas não faz, talvez por covardia, talvez porque não tenha coragem, ou talvez exatamente porque não queira resolver quais são as propostas que ele tem para resolver os problemas graves dos próximos quatro anos do governo. E ele acabou mordendo a isca porque, assim, ele não se conformou. Na réplica dele, ele foi e voltou a falar. Falei, olha, me desculpa, mas o senhor é um covarde. Então, porque, assim, o Brasil... Nós estávamos no mapa da fome, acabando de sair de uma pandemia, as pessoas desempregadas, pessoas doentes, e ele vindo com uma questão dessa. Então, acho que foram dois momentos que... Eu sou movida à indignação. Então, assim, eu sei ser educada, eu sou educada com todo mundo, mas, assim, o meu amor pelo Brasil, pelo que eu acho que é certo, e a gente está com pressa, né? O Brasil tem pressa, ele está acima de qualquer outra coisa. Então, quando eu vi, eu já tinha falado. Uma hora lá, dizendo que não tinha medo dele, a outra hora, dizendo que ele era covarde. Mas, enfim, eu sei que vai ter um monte de reikis aí, de reikis aí a partir disso. Mas o episódio foi, aconteceu, está lá para quem quiser ver. Porque, quer dizer, não é... Cada um deve ter o seu juízo de valor. Mas que ele podia estar falando de Brasil, ou estava tendo a coragem de perguntar, achei que foi uma covardia mesmo, e me fez perder tempo. Me fez o Brasil perder tempo, né? Num programa lá de grande audiência, que foi o último debate, o debate sempre tem uma grande audiência. Mas é isso. Bom, já que você falou de besteiras, nas eleições todas, Simone Tebbit, futura presidente do Brasil, se Deus quiser, qual foi a maior besteira que você ouviu de propostas presidenciais? Tão tantas, né? Tão tantas. É, e ao mesmo tempo, em alguns momentos, temos poucas, né? Assim, eu acho que o que mais me incomodou, não foram nem algumas propostas equivocadas ou malucas, mas foi a falta de capacidade de um presidente que estava há quatro anos no poder e, portanto, deu tempo de aprender, porque ninguém nasce sabendo. Eu mesmo, cada dia, aqui é um aprendizado. Levei um ano para poder chegar onde cheguei aqui agora, esse ano, e estar firme, assim, me sentindo preparada dentro do Ministério do Planejamento e Orçamento. Mas ele teve quatro anos. Assim, o que me espantou é que não tinha um momento em que ele apresentou uma proposta inteligente para o Brasil, uma proposta inovadora, uma proposta que falasse, assim, dos grandes gargalos, mazelas e miséria do Brasil. Então, essa falta de propostas foi mais indignante do que, assim, foi mais espantoso do que propriamente algumas propostas equivocadas. Agora, a indignação de propostas, ela aconteceu nos quatro anos de governo com aquelas medidas lá, seja na área ambiental, colocando o agronegócio quanto o meio ambiente. Quando não é isso, eu sou do agronegócio, não tenho vergonha de dizer que sou do agronegócio, mas sempre defendi a questão ambiental porque sem chuva eu não planto, eu não colho, não coloco comida na mesa, não exporto. A agricultura familiar não consegue produzir o feijão e colocar na mesa do povo brasileiro. Então, não era essa coisa de conseguir dividir o Brasil ainda mais em pautas que não são divisíveis. Elas se unem, não há agronegócio sem meio ambiente. E eu sei que eu estou falando para um Estado, como o meu, que é do agronegócio. O agronegócio salvou e salva o Brasil. O agronegócio gera emprego, gera renda, aquece o comércio no interior e com isso liga a chave ou liga o botão da indústria que tem que ligar a máquina para elaborar, semi-elaborar, elaborar esse produto. Mas o agronegócio acaba ficando até como vilão por conta de uma fala dessa. Então, eu acho que é muito mais por pauta dele nos quatro anos de governo, equivocadas, me incomodaram mais do que as pautas equivocadas apresentadas nas poucas propostas que eu vi nos debates. Uma coisa boa. Você se emociona com atitudes. Antes de chegarmos aqui no Ministério do Planejamento, você nos contou de duas pessoas que estavam ali na recepção que fizeram o que na mão? Pois é. Logo eu que tenho medo de agulha, eu não tenho tatuagem, não é por outra coisa, é porque eu não tenho medo de injeção, viu? Tomo todas as vacinas, quero dizer que injeção não é o problema, mas só de ouvir aquele barulhinho e quem é tatuado, eu falo, vocês têm que ter muita coragem. E eu aqui, rapidamente, um dia eu cheguei aqui, o ano passado, três meninas, três jovens, pediram para eu pegar um papel e escrever lá o número três e três letras específicas terminando com S. E eu escrevi, não sabia para que que era aquilo. Aí eu falei, mas para que que era? Ela falou assim, você vai saber, não tinha sentido, as letras não faziam sentido para mim. Vai saber. passados alguns meses, essas meninas voltam e mostram tatuado na mão o número três, porque eram três amigas e o S no final, que era de símbolo, a minha letra inicial do meu nome, de Simone, dizendo o seguinte, você nos uniu, nós somos hoje melhores amigas, nós gostamos de política, nós voltamos a acreditar em política, voltamos a sonhar, a ter esperança com a sua candidatura. e assim, hoje, por coincidência, elas vieram para cá, porque vieram me trazer uma Nossa Senhora Aparecida, elas vieram, que elas sabem, que depois vocês quiserem olhar, eu tenho ali as minhas bonequinhas que eu recebo dessas jovens, e fico muito feliz, assim, não pela tatuagem, eu falei, mas como que vocês fazem uma tatuagem? Não tem sentido, mas assim, eu fico feliz de ter tocado o coração dessas meninas. O Brasil precisa voltar a ter esperança, o Brasil precisa voltar a sonhar, e não é sonho para o futuro, é sonho para o presente, falar assim, eu acredito para hoje que as coisas vão acontecer, estão lentas, estão demoradas, podia ser melhor, é verdade, mas isso não significa que porque não é do jeito que a gente quer, ou não é com a celeridade e rapidez que a gente quer, que a gente vai abandonar, senão as coisas ficam piores. Então, ver essa juventude se inspirando, especialmente as meninas, me dá um conforto no coração, assim, aquilo que nós falamos, momentos difíceis e a gente se apega a essas singelas, mas belíssimas homenagens que a gente recebe. E as guarda, né? Bom, você falou de esperança, eu vou escrever agora o meu quinto livro, que vai ser Perfume de Homem, Poesias e Poemas, e Frases, eu vou começar com uma frase, eu sou prazerosamente frasista, sobre esperança, um homem vem e diz, pronto, perdi a esperança, Deus vem e responde, pronto, perdi o homem, já que você falou de esperança, porque quando você perde a esperança, é o fim realmente. Bem, chegou o momento e nosso boni da televisão, hoje o programa vai estourar um pouco, aqui merece, concorda comigo ou não? né?